E a SPTEL está de 18 anos no mercado. Aqui você encontra a Metrofone, encontra a Peja, linhas convencionais, de celular também, né? Celular, Metrofone, que é o aparelho 3 de 1, Peja da Conectel, tá? Tudo. Linhas convencionais, celulares também. Legal. Uma linha de celular hoje, facilitada, e uma mais seis de quanto eu compro aqui? 500 reais à vista ou uma mais seis de 97 reais. Olha, uma mais seis de 97 reais, só que a taxa de habilitação e transferência de nome não está inclusa, não é mesmo, Aninho? Não está inclusa por conta do cliente e o aparelho, ele escolhe o aparelho que ele quiser e ele paga o aparelho à parte. Tá certo. Agora chega pertinho. Aqui também pode parcelar. Aqui você faz tudo. Chega pertinho que a gente vai mostrar o Startax 6.500 para você na promoção. Esse é o aparelho quanto, Aninho? Esse daí 619 reais. Tá esse preço à vista, mas se você quiser ele vai facilitar já com pequena crescima. Agora a gente quer mostrar o lançamento da Motorola para você, que é o Flip Fone, tá? Esse tem seguro de um ano. Seguro de um ano, garantia Brasil. Certo. Esse aparelho, ele tem Vibracol, é um lançamento da Motorola, tá? E a nível de custo-benefício, hoje é o aparelho mais barato que existe para quem está recebendo a sua cartinha data elétrica. Quanto está saindo esse aí? Esse está 275 reais. É analógico, né? Também podemos parcelar com uma pequena taxa de juros. Agora temos toda a linha digital também, tá? Certo. Também podemos parcelar e cobrirmos oferta também na medida do possível. Quer dizer, tem tudo, gente. Então tem que conhecer essa loja aqui, a SPTEL. Essa promoção que a gente acabou de falar vale para as três lojas. São várias lojas. Para o Jabaquara, no 55848418, no aeroporto 55613161 e na Vila Mariana, 55810100. De segunda a sábado das 9 às 19 e domingo das 10 às 18. Agora você encontra onde? No Shopping Murumbi, Shopping Birapuera, em Santo André, em Moema, em Mauá e Atibaia também. É a SPTEL. Só que a promoção é só 20 para essas três lojas. Três lojas, já falei. Vem. Tá bom.